Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje, que as bênçãos do Senhor inundem a sua vida e da sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E teremos batismo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui no Salmos 34, começando pelo 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Olha a pergunta, está perguntando. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Você quer? Você ama a vida? Quer dias felizes? Olha a orientação para que isso aconteça. Guarde a sua língua do mal. Se você quer amar a sua vida, você ama a sua vida? Quer dias felizes? Ama a sua vida? Ama a sua vida? Você se ama? Quer dias felizes? Quer mesmo? Guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsos da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. As vezes é comum as pessoas iniciarem uma conversa dizendo, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Não, eu amo a minha vida, eu quero uma vida abençoada. A Bíblia está dizendo, se você ama a vida e quer dias felizes, a primeira coisa que você tem que fazer, guarda a sua língua do mal. Se você não pensa para falar, você está deixando bem claro que você não ama a sua vida e que você não quer dias felizes. Você quer infelicidade. Porque a Bíblia diz que quem guarda a língua, guarda das angústias a alma. Tem gente que vive entristecido, angustiado, porque fala demais. A língua tem o poder da vida e da morte. E quando você fala, você está trazendo vida ou morte, mediante o que você está falando. A língua diz a Bíblia que pode incendiar todo o curso da tua vida. E por trás disso tem o inferno. Está escrito. Então, se você não entender que nas suas palavras há poder, e que palavras são sementes, e tudo que você fala é uma semente que está sendo semeada e vai germinar, e vai vir uma colheita. Se você não entender que palavras não são apagadas e não vigiar, é só sofrimento que virá para a tua vida. Você precisa aprender a vigiar com a tua boca. Você quer amar a vida, ver dias felizes, guarda a tua língua do mal. Guarda a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Você é uma pessoa que tende a ser hipócrita? Fala com falsidade? Você fala uma coisa, mas lá dentro é outra? Isso traz para a tua vida sofrimento. Afaste-se do mal e faça o bem. Cada um tem que saber muito bem. Isso não é bom para mim. Se eu fizer isso, eu vou entristecer a Deus. E tudo que eu plantar, eu vou colher. Então, eu vou me afastar disso, porque isso é mal. Isso é ruim. Isso não é bom. Eu vou fazer o que é bom para mim. Eu vou me afastar do mal e vou fazer o bem. Bem para mim, bem para as pessoas que estão ao meu redor. Eu não preciso dar aqui exemplos e exemplos do que significa o mal. Mas quando você julga, quando você critica, você vai lá e levanta uma calúnia sobre alguém. Quando você fala de forma negativa, pessimista. Solta palavras de incredulidade, palavrões, gritarias. Isso é tudo mal. Isso é destruição para você. Destruição. Quando você fala de forma hipócrita. Falsa. É destruição para a tua vida. A Bíblia está dizendo. E eu posso te dar vários versículos. Dentre eles, um que diz assim. Por tuas palavras, serás justificado. E por tuas palavras, serás condenado. Tuas palavras, o que sai da tua boca, pode te justificar, mas também pode te condenar. Afaste do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Gente, tem gente que se tem uma coisa que ela não busca, tem pessoas que não buscam a paz. Paz, não. Tem gente que ele só busca confusão, contenda. A Bíblia diz, não respondas ao tolo, para que não te torne semelhante a ele. Tem gente que ele vive em meio a discussões. Ele está vendo que aquilo não tem sentido, mas ele está discutindo. Discute por qualquer coisa, briga por qualquer coisa. Ao invés de buscar a paz, eu quero paz na minha vida. Eu quero paz. Eu vou buscar a paz com perseverança, como diz a Bíblia. Não busca. Tem uma confusão, ele está comprando briga dos outros. Está discutindo assuntos que não edificam, que não elevam. Eu penso que a gente tem que vigiar no que ouve, não é só no que fala, no que ouve também. Alguém começa a falar algo, espera aí, isso não é bom para mim, não, não quero ouvir. Principalmente fofoca. Quem é de Deus não se envolve com fofoca. Quem é de Deus não é fofoqueiro. Se uma pessoa realmente for de Deus, ela não é fofoqueira. Se você é uma pessoa fofoqueira, você não pode dizer que você é de Deus. Porque Deus não está em fofoca. Quem é de Deus não vive queimando os outros, criticando os outros. Levantando o falso contra os outros. É, caluniando mesmo, inventando coisas sobre os outros. Quem é de Deus busca a paz, abençoa e vigia com a boca, porque sabe muito bem que a língua tem o poder da vida e da morte. E ninguém está interessado em trazer morte e destruição. Pelo menos pessoas inteligentes. Não é? Eu não posso pensar com uma pessoa normal, deliberadamente, diga, eu quero morte e destruição para a minha vida. Não. Mas se você não vigia com a tua boca, é isso que você está atraindo. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. E os seus ouvidos estão atentos aos seus gritos, ao seu grito de socorro. Você vê que maravilha? Quando você age de forma certa, correta, o Senhor está pronto para te ouvir e te socorrer. Mas olha aqui, o rosto do Senhor volta-se contra, contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Então, se uma pessoa pratica o mal, Deus está contra ele, diz a Bíblia. Essa pessoa realmente vai desaparecer. Está escrito aqui. Deus não vai ser com ela. Ela não vai prevalecer. Ela não vai ter um bom fim. Ela não terá um bom fim. Se você, você é uma pessoa que não vigia com a tua boca, você só vive se metendo em coisas que você sabe que biblicamente está errado, a Bíblia está dizendo que Deus se volta contra você. Porque ele se volta contra os que praticam o mal. Os que praticam o mal. Então, você ama a vida? Quer dias felizes? Começa fechando a tua boca, guardando a tua língua. Começa por aí. Começa aqui, ó. Guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Já te ocorreu o quê? Muita coisa você poderia já ter evitado na tua vida só fechando a boca? Hum? Só fechando a boca. Muita coisa que você já passou, talvez está passando, você poderia ter evitado fechando a boca. Entendeu? Quando aquela pessoa ligou para te contar uma fofoca, você devia ter dito, não, desculpe, eu não vou ver. Quando você encontrou com alguém e parou e disse assim para você, você sabe o que aconteceu com o fulano, com a fulana? Não, não sei, não quero saber. Não sei. Não sei, não quero saber. Você precisa vigiar com seus ouvidos também. Vigia. Fecha. Entendeu? Tapa aí. Para de ouvir. Porque tem coisa que tem entrado e só tem te contaminado. Afasta de gente fofoqueira. Afasta de gente que só vive para falar da vida dos outros e falar de forma negativa. Presta atenção numa coisa. Uma pessoa que sabe da vida dos outros, que sabe da vida de todo mundo, eu penso que ela não tem ocupação. Porque se ela sabe tanto é porque ela vive buscando saber. Ela vive envolvida com conversa. Esse tipo de pessoa não é bom a gente ter perto da gente. Entendeu? E uma pessoa que fala do outro, ela vai falar de você também. Se ela tem coragem de falar de todo mundo, ela vai falar de você também. Como você. Se você é uma pessoa fofoqueira, você tem tendência a gostar de conversa e vive falando da vida de todo mundo, você vai falar da vida de qualquer um. Não existe esse que você vai poupar. E você não está se dando conta que isso está voltando para a tua vida. Então, em nome de Jesus. Seja lá, se você tem uma tendência a fofoca, a ser fofoqueiro, a gostar de conversa, ou se você é uma pessoa que só vive falando negativo, da sua boca só sabe palavras malditas, ou se você é uma pessoa que vive criticando, julgando os outros, não tem temor nenhum em caluniar uma pessoa e dizer Ah, eu acho que aquilo lá, sabe? Aquela pessoa é isso. Você não sabe. Você está trazendo para a tua vida morte. Maldição. E não fui eu que disse isso. Eu não falei isso. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia. A língua tem o poder da vida e da morte. Por tuas palavras, serás justificada e por elas condenado. Você quer amar a vida e ver dias felizes? Primeira coisa que a Bíblia está dizendo. Guarda a tua língua do mal. E de falar. Guarda a tua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Tudo que você sabe que é pecado, que é contrário à vontade de Deus, se afasta. Se afasta. Fica longe de conversa. Se afasta de fofoqueiros. Decida. Da tua boca não vai mais sair pré-julgamentos, críticas, calúnias. Não vai mais sair palavrões, gritarias, palavras contrárias. Decida. A partir de hoje, da minha boca só vai sair palavras de bênção. Eu vou profetizar bênçãos. Eu vou abençoar todas as pessoas que eu amaldiçoei. Você já amaldiçoou pessoas? Abençoe. Estenda a mão para elas. Fala o nome delas. E diga, fulano, eu te abençoo em nome de Jesus. Você feriu alguém? Liga para essa pessoa. Pede perdão para ela. Porque tem coisa na tua vida que não vai mudar. Enquanto você não pedir perdão para quem você feriu, magoou, falou asneiras, caluniou. Caluniou. Vá pedir perdão. Você falou demais, agora vai ter que se humilhar. Se humilha. Liga para essa pessoa e diga, fulano, eu estou te ligando. Não importa onde ela está. Se ela está do outro lado do mundo, liga para ela. Manda uma carta. Manda um e-mail. Peça perdão para essa pessoa. Porque você fez o que não devia. Você falou o que não devia. Você falou de todo mundo? Pega, abençoa essas pessoas. Quebra as maldições que você lançou sobre elas. Diga, eu abençoo essas pessoas que um dia o amaldiçoei. Eu as abençoo. Porque eu não quero mais carregar esse peso na minha vida. Eu quero zerar a minha vida. Zera a tua vida. Decida que você vai fazer o bem. Da tua boca só vai sair palavras de bênção. Você vai abençoar. Você vai pedir perdão para quem você magoou. Você vai abençoar quem você amaldiçoou. Você vai liberar bênção para quem você só falou o que não devia. porque senão não tem como a tua vida ser uma vida abençoada e você ter dias felizes. E isso não vai mudar se você não mudar a tua postura na vida e diante de tantas coisas que você já fez que você agora entende que estava errado. E muita coisa você colhe hoje fruto de coisas que você falou que você fez e que está aí. Enquanto você não mudar isso não se arrepender não zerar tudo isso as coisas não vão mudar do nada. Elas não vão mudar do nada. Elas não se nada mudar como eu sempre digo se nada mudar nada mudará. Se nada mudar nada mudará. Fecha tua boca faça jejum de palavras ora pelos seus inimigos abençoa as pessoas abençoa quem você amaldiçoou peça perdão para quem você feriu zera tua vida conserta põe tua vida em ordem põe um ponto final em contendas põe a tua vida em ordem eu sempre lembro que quando foi para Ezequias morrer o senhor falou põe a boca do profeta Isaías põe a tua casa em ordem e era para morrer então até para morrer a gente tem que botar a casa em ordem para não deixar problema para os outros quanto mais para viver se para morrer tem que botar a casa em ordem imagina para viver põe tua casa em ordem organiza a tua vida para que Deus possa te abençoar em nome de Jesus ele te ama e quer te abençoar e a prova disso ele está falando com você está te orientando agora vai imediatamente não deixa para depois nem para daqui a pouco é agora vá fazer o que precisa ser feito o que você já devia ter feito em nome de Jesus ponha coloca a tua casa em ordem a tua vida em ordem se crer e desejar prepara um copo com água eu volto já para orarmos Dona Denise qual que é a importância do programa Mudança de Vida para a senhora? Olha a importância do programa de vida para mim foi muito grande porque foi através do programa de vida que eu consegui me reerguer me levantar para mim é muito importante só para que essa pessoa entenda a senhora conheceu o programa Mudança de Vida em um estado de depressão angustiada desanimada isso quando eu conheci o programa Mudança de Vida eu me encontrava totalmente caída desanimada triste pode se dizer assim que eu estava em depressão estava entrando em depressão aí foi aonde eu encontrei o programa pela televisão né e aí consegui comecei a a assistir os programas e comecei a através da da vida da bispa né o senhor foi falando na minha vida e eu fui me reerguendo e a senhora foi ao templo foi ao ministério começou a participar das reuniões começou a praticar aquilo que é ensinado e o que que tem acontecido isso isso mesmo eu comecei a colocar em prática né comecei a ir nos propósitos e de repente Deus foi assim abrindo as portas eu fui sentindo forças eu fui me levantando aquela tristeza aquela angústia que eu sentia foi assim Jesus foi me libertando aos poucos e hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz liberta e eu devo isso tudo ao programa Mudança de Vida que foi através da vida da bispa que eu consegui me reerguer lembrando só pra que essas pessoas entendam não se tratava de uma depressão qualquer até porque a senhora já era evangélica sim eu era evangélica evangélica de berços meu pai é pastor meus irmãos pastores cunhados todos pastores eu cresci num lar evangélico só que eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje pode-se dizer que eu conhecia Jesus só de ouvir falar mas não de andar com ele e foi assim no fundo do poço que eu pude conhecer a bispa e aí que eu fui me reerguendo levantando e descobri o que é andar com Jesus como que a senhora vivia só pra que essa pessoa entenda porque às vezes tem milhares de pessoas nos assistindo que vivem a mesma situação a senhora conhecia ouvia falar de um Deus que faz milagres que cura que liberta e a vida da senhora não mudava como que a senhora se sentia como que a senhora se via mediante toda essa situação eu me vi assim uma pessoa pode-se dizer sem perspectiva sem esperança de vida ia na igreja louvava cantava voltava pra casa continuava a mesma coisa não tinha essa fé viva que a bispa ensina a gente a ter não alimentava não 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 alimentava não era assim a minha vida a minha idade a minha idade é 45 anos quanto tempo a senhora está no ministério mudança de vida um ano vai fazer um ano e tudo já mudou na minha vida hoje nós estamos aqui na empresa da senhora na estética da senhora né depois de um ano pra cá pra quem estava desanimada desacreditada profissionalmente achando que não ia vencer mais depois desse um ano pra cá o que que tem acontecido na vida profissional da senhora então quando eu comecei a fazer os propósitos também eu pedi a Deus que eu queria a minha clínica e eu queria a minha clínica na zona norte e e quando surgiu a oportunidade de ter a minha clínica foi tão de repente que eu nem esperava porque as coisas de Deus são assim né quando ele dá você quando menos espera você já está com a com a benção nas tuas mãos e foi assim de repente o senhor me preparou aqui esse lugar meu é a minha clínica né e e logo após também que o senhor já preparou esse lugar ele já me deu uma outra que eu estou terminando de fazer só que é lá na zona norte e quando Deus lá na zona sul quando Deus me deu essa da zona norte é eu não imaginava que ia ser aqui no bem em Santana né aqui no um excelente ponto é um excelente ponto um lugar maravilhoso eu não imaginava que Deus ia me dar tudo isso e Deus me deu e deu muito mais e está me dando e tenho certeza que vai me dar muito mais a senhora já antes de viver essa fé desse um ano para cá a senhora já havia projetado uma estética ou tentado construir alguma coisa e não conseguiu de jeito nenhum eu não conseguia eu não conseguia eu não tinha perspectiva de vida eu não tinha nem forças para me reerguer e me levantar e hoje pode-se dizer que eu sou uma pessoa realizada né que estou me reerguendo aos poucos e estou aí na batalha vitoriosa hoje vitoriosa sei que tem coisas grandes para mim sei que Deus vai fazer e eu estou nessa fé dizimista ofertante fiel dizimista ofertante fiel com certeza isso eu sempre tive no meu coração o que a senhora tem a dizer para essa mulher que nos assiste agora às vezes uma excelente profissional como a senhora é mas vivia desanimada e não conseguia obter resultados às vezes ela vê o testemunho da senhora e vê a mudança que aconteceu na área profissional da senhora o que a senhora tem a dizer para essa mulher que está sentada deitada desacreditada deprimida achando que não dá certo os resultados para a vida dela bom o que eu tenho a dizer para você é o seguinte que venha venha conhecer a igreja da bispa o programa mudança de vida você que está assistindo você só vai como que se diz você vai poder sentir analisar se você vier para cá vem vem que você vai provar e vai ver que é a pura realidade porque eu me encontrava nessa situação e hoje eu sou uma mulher realizada feliz da vida e eu digo para você se você não experimentar uma fruta você não vai saber o sabor que ela tem então venha para cá venha participar venha fazer parte que você vai ver como você vai ser transformada e que os seus problemas suas dificuldades não é nada e que essa fé viva que a bispa passa para a gente tem um valor muito grande é isso que eu digo para você venha venha experimentar para depois você falar alguma coisa essa alegria essa felicidade a senhora não tinha de jeito nenhum não tinha mesmo não tinha hoje abençoada abençoadíssima o que o ministério mudança de vida representa para a senhora olha posso dizer que representa a minha vida a minha vida completamente realizada completamente realizada feliz Deus muito feliz momento da oração ó Deus de Israel eu oro por esta vida meu senhor amado que precisa imediatamente mudar a sua postura na vida e começar a consertar um monte de coisas que ela ao longo da vida vem fazendo errado já falou demais já tomou atitudes precipitadas já fez muita coisa errada e que ela agora precisa parar e começar a consertar a colocar a vida dela em ordem então meu Deus ilumina o entendimento dela dê discernimento a ela e que ela não protele que ela não ignore o que o senhor está falando porque se ela se ela ignorar vai passar mais um tempo mais tempos e tempos e as coisas tendem a piorar porque a gente está cansado de saber meu pai nada é tão ruim que não possa piorar muitas vezes uma pessoa diz pior que está não fica a gente está cansado de saber que sempre pode piorar então que ela seja inteligente e ouça a tua voz agora e comece a organizar a vida comece a se colocar como o senhor espera que ela possa nesse momento meu Deus assumir uma outra postura na vida dela dá força a ela dá entendimento abençoa a vida dela a família todos que nos pedem orações por cartas e-mails e descrevida ajuda essa pessoa a agir eu consagro tudo que está no receptor esse copo com água quando ela beber dessa água que ela receba a força e a coragem para começar a agir imediatamente começar abençoando quem ela maldiçoou ligando buscando saber onde está aquela pessoa que ela um dia caluniou magoou feriu foi desleal sabe-se lá o que mais que ela possa ter a humildade de pedir perdão que ela tenha a humildade de fazer o que é certo agora e reconhecer que ela errou e que ela precisa agora começar a organizar a vida dela colocar a vida dela em ordem para que o senhor possa abençoá-la e ela ter dias felizes abençoa os meus amigos e companheiros semeadores pessoas que diziam e ofertam na conta dos semeadores e tem nos ajudado a manter o programa que haja bênçãos vitórias prosperidades abundância na vida dessa pessoa porque ela tem financiado a tua obra que ela seja ricamente abençoada as tuas bênçãos enriquecem e não acrescentam dores que ela tenha para emprestar seja colocada por cabeça tenha mais e mais porque tem financiado o teu reino desperta mais semeadores porque quem planta no teu reino colhe meu pai e se ela plantar semeando na tua obra no programa mudança de vida ela vai ser abençoada como tantos milhares tem sido seja com todos muito obrigado Jesus por esta mensagem eu agradeço porque eu sei que ela está ajudando muitas pessoas e eu tomo posse que ela que todos onde esse programa estiver chegando estejam se posicionando agora em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém 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 graças a Deus amém beba da água comigo e receba força agora para começar a colocar a sua vida em ordem a fazer o que é certo você quer dias felizes ver dias felizes e Deus tem dias felizes para você então haja seja humilde agora faça o que é preciso e Deus será com você amém olha o que é vida que pode ligar para nós Celso Garcia 777 no Braz é onde eu fico é onde vou estar hoje às nove com a reunião das primícias para os comprometidos com a Deus e teremos batismo quem crer e for batizado será salvo quem não crer condenado esteja entre nós Deus tem vitória para você ele vai te abençoar em nome de Jesus venha hoje não perca essa reunião eu tenho certeza que vai ser um dia de vitória para a tua vida em nome de Jesus se ele não vier eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém 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 são amém Obrigado.